Saudações queridos amigos e sejam muito bem vindos ao Seco PHD Eu sou o Ramon e neste vídeo veremos o que existe de verdade e mito por trás dos rubis Estas peças que, além de embelezarem os movimentos, exercem funções extremamente relevantes em nossos relógios Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Este vídeo é um oferecimento da Relojoaria Impala A Impala foi fundada há quase 50 anos na cidade de São Paulo E possui o maior acervo de relógios Seco do Brasil Se você deseja adquirir uma nova peça para sua coleção ou uso pessoal Acesse o site e entre em contato com a Impala Pois além do frete gratuito e do pagamento em até 10 vezes sem juros O atendimento da equipe do Renan é simplesmente excepcional Confiram todas as informações na descrição deste vídeo Este tema foi abordado em um artigo publicado no mês de fevereiro de 2021 Em nosso site, secophd.com E como sempre, o link estará aqui embaixo na descrição Os rubis, esses pequenos círculos roxos, estão presentes principalmente nos maquinários dos relógios mecânicos Mas não são exclusivos deles Aparecendo também em outros tipos de movimentos, como alguns Seiko Kinetic E calibres a quartos antigos, ou mesmo alguns modernos Mas de nível um pouco superior, desenvolvidos com mais cuidado e foco na durabilidade É importante destacar que os rubis, utilizados atualmente na relógioaria, são sintéticos Não possuindo qualquer valor para a joalheria Eles atuam principalmente impedindo desgastes em partes móveis do maquinário Agindo como uma espécie de rolamento Além disso, o rubi acaba fazendo com que o maquinário trabalhe de forma mais fluida E aumenta, inclusive, a precisão do relógio Uma vez que os atritos são minorados Daí a importância de uma lubrificação em dia E feita de forma correta Falaremos mais em outro vídeo Se não bastassem em tais características Um rubi verdadeiramente funcional E digo isso, pois nem todos o são Ainda prolonga a vida útil da máquina Ao reter por mais tempo essa lubrificação do conjunto E evitar o desgaste prematuro do calibre E quando falta? Para ilustrar, destacarei o problema que a falta de um rubi pode trazer ao calibre do seu relógio As peças expostas nessas imagens se chamam platina do tambor de corda E na primeira fotografia há duas delas Porém, pertencentes a calibres distintos de relógios King Seiko À esquerda está exposta a platina de um movimento mais moderno O 44KS, fabricado no ano de 1965 E à direita temos a platina do primeiro King Seiko, datado de 1961 Que se destaca por não possuir um rubi em seu orifício central O tambor de corda é o local responsável por armazenar a mola principal do relógio Que possui como característica o fato de se movimentar constantemente E exercer muita força sobre todo o maquinário A ausência do rubi nesse ponto acabou desgastando a borda do orifício central da platina Após algumas décadas de uso, danificando permanentemente a peça Claro que esse não foi o único problema O relógio como um todo foi muito mal cuidado ao longo dos anos E sofreu nas mãos de maus relojueiros as poucas vezes que passou por algum tipo de manutenção Como assegurou o proprietário das imagens, meu amigo Masaki Nakagawa Um relojueiro japonês especializado em peças vintage Com algumas décadas de experiência na cidade de Tóquio, Japão São imagens bastante relevantes do ponto de vista didático E não poderia deixar de compartilhá-las com vocês Quanto mais rubis, melhor? De maneira geral, sim Um calibre com mais rubis será um movimento melhor Mais duradouro e também mais caro Contudo, existem exceções Por exemplo, quando observamos que um calibre com calendário duplo Possui um rubi a mais do que um calibre com calendário apenas mensal Essa diferença é esperada e não necessariamente Asegura que o calibre que possui apenas o calendário mensal seja inferior Esse rubi a mais, no caso do calendário duplo Está ali exatamente para auxiliar as engrenagens Que movimentarão a segunda roda do calendário Outro ponto importante é que existem casos onde, infelizmente Alguns desses rubis não são funcionais Ou seja, estão ali apenas para dar quantidade E fazer alguém pensar Nossa, tem esse tanto de rubis? Deve ser um maquinário maravilhoso, hein? Muitas empresas utilizaram desse sórdio do artifício Especialmente nas décadas de 60 e 70 Quando se valorizavam bastante a quantidade de rubis Inclusive a Seiko Para saber mais, leia o artigo em que trato do calibre 6619 O link está na descrição Então, Seiko JDM com mais rubis é melhor? A Seiko, com sua filosofia tradicional japonesa Praticamente sempre produziu calibres melhores Para as versões JDM de seus relógios Então é bem comum encontrarmos calibres Destinados exclusivamente ao mercado japonês Com quantidades mais elevadas de rubis E sim, esses são maquinários superiores Mais precisos e muito mais duráveis Que os movimentos destinados ao mercado global Pelos motivos já mencionados Espero que a partir de hoje Você olhe com ainda mais atenção Para essas pecinhas Que, além de bonitas São realmente importantes para a vida do seu relógio Qualquer dúvida ou sugestão Deixe abaixo E não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para ficar por dentro das nossas novidades Um forte abraço a todos E até domingo que vem Aqui no nosso canal E ativar o sininho 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 Legenda Adriana Zanotto